Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui. Detalhes inacreditáveis dos games, mano. Vídeo do Gigaton, bora que bora. Mais um aqui e vamos ver sem mais delongas, véi. Se tem uma coisa que eu admiro mais do que gráfico realista em jogo são... Caramba, véi. Calma aí que eu desliguei o fone, deixa eu... Se tem uma coisa que eu admiro mais do que gráfico realista em jogo são detalhes. Detalhes de gameplay, detalhes de cenário, Detalhes curiosos mesmo. Aquele item que funciona e você não esperava que ele funcionasse dentro do jogo. Aquele detalhe mind-blowing. Aquele detalhe... Pra você que não sabe, ativa ali o... Maunas Gates do cérebro, né? Enfim, se você não entendeu aí, você precisa ir, né? Dá um Google, né, meu? Dá um Google, né, meu? Ativo num jogo do que detalhes, porque além deles deixarem a gameplay mais interessante... Eu dou com esse jogo pra jogar, véi. Eu peguei ele faz um tempo já e não zerei ainda. É o Watch Dogs 2, né, se eu não me engano. O jogo tá bonito, pô. Eles deixam o mundo do jogo mais convincente. Então hoje eu reuni uma lista com detalhes de games aí que, na minha opinião gigatônica, são simplesmente impressionantes. E o vídeo de hoje tá muito da hora. Minha opinião gigatônica. Pra galera, e se você curte o trampo, já tá ligado, né? Inscrito gigatônico já chega explodindo o like logo no início. E vamos lá. Não tinha outro jogo pra começar, né, galera? Red Dead Redemption 2, que é simplesmente... Ah, esse jogo me persegue, mano. Os caras comentando. Eu quero que você jogue RD2, né? O pessoal quer, mano. Eu também quero, mano. Mas calma, véi. Calma que quando for pra sair, vai sair, mano. Se acalme. Gente, o jogo, quando a gente se fala em detalhes... Vocês já devem ter visto um monte de detalhes absurdos que esse jogo tem por aí, né? Tem detalhes absurdos, tipo... Não, eu já vou tomar mais spoiler aqui, né? Enfim, é um jogo de 2019 também. É mais do que merecido tomar spoiler, né? Tem NPCs lá que constroem uma casa e depois de um tempo a casa tá realmente construída, que a galera sempre fala aí. Mas olha só, eu vou tentar colocar aqui detalhes que eu nunca vi sendo muito falado por aí. Um detalhe que eu fiquei sabendo só recentemente e que eu achei muito interessante. Sabem as pedras que tem na natureza do jogo e tal, que você vê nos cenários? Vocês sabiam que a maioria das pedras podem ser arrancadas do chão usando dinamites explodindo? Quando eu joguei Red Dead Redemption, eu achava que... Ô, louco, não precisa cair também, né, gigatão? Calma, meu. As pedras que você via quando uma dinamite explodia eram geradas na hora ali e tal, como acontece na grande maioria dos jogos, né? Muitos assets são gerados ali e tal pra gerar aquela impressão de que alguma coisa explodiu. Muitos assets são gerados, né? As assets, pra você que não sabe, são os jongs-grongs que acontecem aqui quando o negócio explode, né, mano? Ó, pelo amor, né? Mas se você prestar atenção minuciosamente, escolher uma pedra ali pra observar quando uma dinamite explode, você vai perceber que as pedras que você vê voando... Brincadeiras à parte, mano, é da hora mesmo. Um outro que eu vi também é que quando alguém falece, né, o corpo vai entrando em decomposição, assim, ao longo do jogo, véi. Fica até o esqueleto lá, véi. Isso é muito louco também. São realmente arrancadas do chão, o que quer dizer que elas não são apenas cenários. Elas são um asset funcional e tal. Muito louco, né? Eu achei muito da hora isso daqui. Da hora demais, véi. Nossa, que louco, véi. E é curioso, porque dinamite é a prova que muita coisa no mundo de Red Dead funciona. Por exemplo, se você explodir a dinamite na água, a dinamite gera uma onda que pode até derrubar as canoas. Se você tiver uma distância razoável da explosão, a onda da água gerada pela explosão vai te derrubar da canoa. E derruba NPCs também. O que mostra que líquido também é uma coisa bastante funcional em Red Dead. Que da hora. E outro detalhe que eu acho demais e eu imagino que... Não, mano, o que é um jogão todo mundo sabe, né, mano? Menos eu, né, que não joguei. Mas quem jogou sabe, mano. Relaxa, véi. Eu quero jogar o bagulho num gráfico bom, mano. Eu quero jogar da hora, mano. Calma que eu tô analisando, véi. Calma. Vocês já devem ter visto por aí, né? Praticamente qualquer superfície com líquido nesse jogo é interativa. Se você atirar no fundo de uma canoa, a água começa a invadir a canoa e ela simplesmente afunda? Detalhe que nos meus testes aqui não é qualquer arma que fura a canoa. A arma, ela tem que ser mais potente. Eu atirei com rev... É claro, né? Se alguém chegar nos comentários aqui, ô, passa o seu nick da Steam, né? Que eu vou aqui te dar o Red Dead. Aí também a gente joga no PC, né, mano? Aí não tem problema, né? Mas a ideia aqui era jogar no console, tá? Jogar no PS4 mesmo. Jogar ali nos gráficos bons e tal. Porque o PC eu não sei se mudaria tão bem quanto no console, né? Volveres e a canoa não furou. Aí eu tirei com uma arma mais pesada, a canoa furou e obviamente afundou. Muito louco. E aí uma outra coisa interessante... Olha só! Olha! É aquela pistola que eles dão no GTA Online? Mano, igualzinho, véi. Igualzinho, mano. Interessante pra testar, pra vocês verem que líquidos funcionam muito bem no Red Dead. Olha só, se você atirar naqueles bagulho que os cavalos tomam água, que eu não me lembro... Uma outra coisa que eu vi também é que cada NPC tem sua rotina, né, mano? Cada NPC levanta, faz o que tem que fazer, vai dormir... Mano, o jogo parece que é rico de detalhes, mano. E eu não sei nem 10%, tá? Não sei nem 10%. A água vai vazar. Realmente vai esvaziar a água do local. Os cavalos vão ficar com sede, vão embora. Esse tipo de coisa que eu gosto de ver no jogo, sabe? Coisa funcional. Quem não gosta, mano? Quem não gosta? Tem um tipo de detalhe imersivo que deixa o jogo bastante convincente. Muito louco, né? Um outro jogo que ora outro é mencionado... Deixa o jogo rico, né, mano? Por aí, por ter bastante detalhes, é o jogo Sleeping Dogs. É um jogo que eu já fiz um vídeo muito completo sobre ele. O vídeo tá muito legal, galera. Vocês deviam assistir. Eu vou deixar aí no... Já ouvi falar desse jogo, tá? Na época do Xbox 360 ainda. Card, beleza? E esse game também tem uns detalhes interessantes. Mas um que me chamou a atenção, que eu achei muito da hora, que nenhum jogo tem, é esse daqui. Olha só. Se você estiver passeando pelo jogo e decidir dar umas porradas em algum NPC, caso ele esteja utilizando o celular, obviamente você pode acabar derrubando o celular dele. Isso acontece em vários jogos. No próprio GTA V, por exemplo. Se você bater em um NPC e ele tá usando o celular, ele pode derrubar o celular no chão. Só que no Sleeping Dogs, isso é mais interessante. Porque se você fizer isso e o celular cair no chão, ele vai ficar um tempo parado, te encarando ali, né? Porque você bateu nele. Como um NPC faria? Só que depois de você sair dali, ele vai recuperar o celular e só depois ele vai embora. Ele realmente não sai dali enquanto ele não pegar o celular dele de novo. Eu achei isso um detalhe muito legal. Parece um detalhe besta, mas eu nunca vi isso acontecer em outros jogos. Aliás, é muito louco, porque quando o Sleeping Dogs lançou ainda tinha muito daqueles celulares com teclado, né? Que é esse que aparece no jogo. Muito louco. Agora esse aqui do... Não, mas calma aí. Ele derrubou o celular. Ah não, foi do cara de verde mesmo. Que louco, mano. Que da hora. É, o cara não pode ficar sem ver o TikTok dele, né? Sem ver o reels dele, os shorts, né? Não tem como, mano. Como é que ele vai no banheiro sem poder ver, né? É a regra, mano. Se não ver TikTok, não sai, né? Mas agora quem descobriu, não sei se foi o Gigaton que descobriu isso, não sei de onde veio essa ideia, né? Pô, deixa eu derrubar o celular do NPC aqui e vamos ver se ele pega. Aí ficou lá assim, ó. Hum, pegou, pegou. Gran Turismo 7. Eu não sei se esse é um detalhe comum em jogos de corrida, mas eu achei um detalhe muito da hora e eu imagino que a maioria das pessoas nunca percebeu. Deve ter outros jogos de corrida que tem esse detalhe, mas eu achei bem legal. Que é uma coisa que faz o carro... Ah, então são gameplays reais. Eu tava com essa dúvida aqui, tipo assim, me perguntando se era ele que estava jogando e colocando aqui no vídeo. E realmente é. Olha aqui o nome do homem, ó. Gigatônico. Parecer realmente funcional de que o carro funciona. Quando você tá jogando um jogo de corrida, pode acontecer aquele lance de você se perder, né? Você perder o controle do carro na curva e ele parar lá nos bancos de areia que fica na lateral. E se você é meio ruim em jogos de corrida, isso acontece o tempo todo, né? Você não calcula direito o freio e vai lá parar nas areia do jogo e tal, né não? No Gran Turismo 7, quando você parar nesses bancos de areia, se você mudar pra visão de primeira pessoa, a visão do cockpit, depois de parar no banco de areia, você vai conseguir ouvir os grãos de areia soltando do pneu e batendo no paralama do carro, igual acontece na vida real. Olha só que doideira. Eu achei esse um detalhe... É legal, é interessante o detalhe. Até agora, o que eu mais achei legal não tem como negar, né? É o do Red Dead, né, mano? Tá louco. Eu acho que mais é a questão da água do que a questão da pedra, pra ser sincero. Da canoa, né? Do pote com água. Mas Gran Turismo também é legal. É um jogo de simulação, né, mano? Pra quem gosta de simulação mesmo, é Gran Turismo, né? Agora, pra quem gosta de uma pegada menos realista, acho que é Forza, né? Não sei se é assim que a gente pode nomear. Muito da hora e é o tipo de coisa que a maioria das pessoas não vai prestar atenção. E é interessante porque só acontece quando você tá na visão de cockpit, porque o som, teoricamente, muda quando você tá no cockpit. Isso é muito legal, né? Bom, quando se fala em detalhes, o GTA San Andreas também é um jogo monstro, né, galera? Não tem jeito. Mas esse aqui, eu confesso que eu também fiquei bastante impressionado porque é o tipo de coisa que seria muito difícil você notar simplesmente jogando o jogo pela primeira vez e ainda mais impressionante por ser um jogo de 2004. Esse jogo é brabo, não tem jeito. Se você parar pra prestar atenção nas viaturas do GTA San Andreas, elas têm algumas particularidades, né? Algumas coisas assim que são exclusivas delas. Obviamente, elas têm a sigla da cidade, né? Na moral, mano, o NPC acabou de sair da concessionária. O cara CLT ali trabalhou um ano pra poder comprar a mochinha dele e simplesmente passa uma viatura e faz isso aqui com ele, ó. Algumas coisas assim que são exclusivas delas. Foi brincadeira, né? Tem a sigla da cidade, né? Que são marcadas na lataria do carro e tal. A de Las Venturas é diferente, mas se você colocar as viaturas lado a lado você vai perceber um detalhe muito interessante. Por algum motivo, a viatura de San Fierro é mais alta em relação a de Los Santos apesar de elas serem praticamente iguais. A suspensão é mais alta. Olha que detalhe louco. E aí você pensa, pô, pode ser apenas um detalhe besta. Vai saber... Vamos ver. O motivo deles deixar esse carro um pouco mais alto. Na verdade, existe uma explicação lógica dentro do contexto do jogo. A viatura de San Fierro tem a suspensão mais alta porque o terreno de San Fierro é mais íngreme, tem mais morros e tal. Então essa viatura é feita pra suportar a variação de terreno de San Fierro, o que é simplesmente insano. Aliás, essa é a explicação que tá na Wiki também. O tipo de detalhe que explode a mente, eu particularmente não sabia. Porém, quando eu comparei a de Las Venturas me pareceu que elas têm quase a mesma altura e tal, apesar de a de San Fierro ainda parecer um pouco mais alta. Mas eu fiquei na dúvida qual que era a mais alta, se a de Las Venturas ou a de San Fierro. Mas o de Los Santos e de San Fierro ela é claramente mais alta. E pra mim essa explicação faz muito sentido. Muito louco, né? Essa questão de ser insano eu acho que não é nada insano não, mano. Ah, é insano. Explodiu minha cabeça. Uma viatura é maior que a outra. Eu não vou falar que é um detalhe bunda também, né? Não vamos falar assim, né? Também. Mas pra mim é normal, velho. Não, detalhe insano muito louco de explodir a cabeça não. É um detalhe interessante mas insano eu acho que não. Eu acho que o único que tem esse carimbo aí esse passe é o do Red Dead, mano. O do celular até legal, né? Legal. Mas agora as pedras se mexerem você furar a canoa a canoa afundar você explodir um balde com água e esvaziar aí sim a gente tá falando de detalhe insano, tá ligado? Agora isso aqui é insano. Não, né? Foi enviado pelo João Pedro lá pro Segredo Gigatônico que chegou até mim pela Sucumba EA. Olha só que da hora. Muito louco, né? Agora um detalhe muito interessante do jogo Watch Dogs 2. Um detalhe... Olha lá, que foi o que eu falei, né? Parece ser da hora o joguinho, tá, mano? O joguinho parece ser como? Ah, eu não posso fazer isso aqui senão vai dar zoom. Que é muito louco você ver no jogo mas que é meio triste ao mesmo tempo. Vocês sabem que o Watch Dogs 2 é um dos jogos com um dos mundos abertos mais legais da Ubisoft na minha opinião e a gente já mostrou aqui que os NPCs do jogo são bastante detalhados e funcionais, né? Vocês lembram do vídeo mostrando as reações do... Eu falei num vídeo sobre isso Ah, pelo amor de Deus eu não vou lembrar em qual mas eu falei que os NPCs são muito daoras nesse jogo, mano você consegue como você é um hacker no jogo, né? Você consegue ouvir as ligações de cada NPC e de fato tem um assunto rolando ali um papinho uma conversa fiada, né? Daora, mano, isso. Se você não assistiu vou deixar aí no card Os NPCs se agem de forma muito interessante e há diferentes situações tem até NPC que sai preso no negócio isso é muito legal tem que fazer mais disso em Ubisoft mas agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe muito daora do Watch Dogs 2 que passou despercebido pra muita gente No jogo você vai ver NPCs em diferentes situações e pode acontecer de você ver um NPC caminhando com seu cachorro pela calçada ali e tal Olha só se você atirar no NPC que está andando com o cachorro o NPC vai cair e tal e todos os outros NPCs em volta vão sair correndo e o cachorro obviamente vai sair correndo também mas se você ficar lá esperando um tempo perto do NPC obviamente vai chegar mais NPCs que vão ficar olhando ali aquele NPC que está caído e depois Na moral que tristeza pra que fazer isso de gatão eu sei que é pra mostrar no vídeo mas mano que bad pelo menos não atirou no cachorro mas mesmo assim um bom tempo esperando tá galera não acontece rápido o cachorro vai voltar e deitar do lado dele meio que triste por ter perdido o dono simplesmente um detalhe incrível caramba ele aí agora simplesmente render o cachorro do jogo pelo menos na minha opinião muito da hora vídeo brabo vídeo top mas esse último detalhe aqui a gente pode dar o carimbo de detalhe insano mas que também é muito triste ah não me lembrou daquele 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 eu ia falar do filme mas eu nem assisti o filme mas eu sei que tem a história lá do cachorro que o cara que tem até uma estátua do cachorro agora sempre ao seu lado nossa mano enfim rapaziada é com essa bomba aqui de detalhe que a gente finaliza o vídeo então vídeo muito da hora vídeo insano e no mais é isso mano comenta o que você achou desses detalhes aí insanos confesso que pra mim os únicos que foram insanos mesmo né tipo assim detalhes inacreditáveis dos games pra mim uma viatura ser maior que a outra não é inacreditável tá sem querer ser chato aqui pra mim os únicos que são inacreditáveis acho que é o do Red Dead e esse do cachorro mano de resto pode guardar pode guardar que é só detalhe normal mano o do celular ainda vai tá ligado ainda vai mas agora uma viatura ser maior que a outra que se lasque calma né calma calma acho que não tem muito o que eu falar aqui né não vou pausar detalhe por detalhe ficar comentando também né o que tem que falar eu falo fechou mas não mais é isso rapaziada muito obrigado pelo seu acesso considere inscrever-se valeu demais já está disponível e fique à vontade aí caso queira me conceder esse valeu demais fechou tamo junto um bom dia a todos uma boa semana pra você também e é nóis mano fa lo que o tchau tchau tchau